Oi gente, tudo bem? Já é o segundo vídeo, mas na verdade eu queria ter feito esse vídeo ontem e eu tô aqui pintando, tá? Tá gostoso ali o clima, mas quando eu abri o YouTube pra postar o vídeo que eu fiz agora de manhã sobre autismo e superdotação, me veio uma sugestão de um canal, né, que eu me desinscrevi e esse é o que estou fazendo agora, estou pintando, daí a minha filha tá assistindo o desenho da Mônica e ela fala, mamãe, coloca o desenho da Mônica Em pra mim, eu, que desenho que é esse, daí eu lembrei que é a Mônica Toys, acho que fala, Mônica Toys, que é sem fala, né, ela gosta muito de desenho sem fala, não sei se é porque ela é autista, mas eu tenho aprendido muito com os desenhos dela, mas essa parte aí fica pra uma próxima. Eu quero falar sobre uma coisa que eu vi ontem, é uma oração e uma palavra profética, genérica, genérica, é que tem bastante, né, e eu muitas vezes assisto, principalmente quando não estou bem, é, oro junto com a pessoa que tá ali pregando e tal, e é bom, né, a oração desses cristãos, né, eu mesma faço vídeos e oro com vocês, mas, que que eu fiquei chocada e não gostei, e eu quero falar com vocês, tomem cuidado, que Deus tem me falado, corações de maldição, sabe, é, tome cuidado, é, para não usar sua força para perseguir aquele que é fraco, aquele que é menor, entende, ou aquele que está em formação ainda. Aliás, esse é um outro consenso também, todos nós estamos em constante formação, constante, tanto que a nossa pele parece que é trocada, né, não sei quantas vezes, pessoas, e estamos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, sabe, maneira como a gente sente o mundo, estamos sempre em formação, mas, vou tentar ir direto ao ponto. E aí, eu liguei o vídeo, a mulher começou a profetizar, e aí, ela disse, é, que a pessoa iria receber, né, alguma coisa, e aí, eu achei que ia receber, não sei, um dinheiro, um prêmio, ia passar em alguma coisa, não sei, de alguma forma que ia prosperar essa pessoa, camisa aberta, só o tipo, né, mas, é, não era isso, porque ela começou a usar o termo criança, essa vida, essa criança, se a criança que vem aí, sabe, que a, Deus não, não, tipo, Deus não planejou essa criança, Deus não planejou essa vida, Deus permitiu, mas, essa pessoa, está muito enganada, porque, essa criança, e essa vida, vai trazer maldição pra ele, pra ela, meu Deus, daí, eu tive que ficar mais um pouco ouvindo, pra ter certeza, que ela estava falando de uma criança, e de uma vida mesmo, de uma criança, e de uma vida maldita, que vinha pra trazer maldição na terra, que vinha, entendeu, que Deus, ele, não planeja, ele planeja algumas crianças e outras, ele permite, e esse é outro consenso sórdido, e eu já estive nele, eu já estive nele, como eu falei no vídeo, hoje de manhã, Deus derrubou o meu muro, no muro da arrogância, o muro do preconceito, ela provavelmente está falando sobre os bastardos, e eu quero dizer uma coisa pra vocês, Jesus foi uma criança bastarda, foi uma criança concebida, antes do casamento, e na visão dos judeus, em pecado, porque é pecado, a gestação, né, que se inicia antes do casamento, então, é, isso corrobora com toda a minha luta, e não foi à toa, que eu fiquei grávida, fora do casamento, entende, que a minha filha é uma criança, acredita, né, bastarda, dessas crianças, que as pessoas fazem essas orações de maldição, dizendo a essa criança, essa criança, Deus não planejou, Deus permitiu, essa criança vai trazer maldição, essa criança não tem a benção de Deus, é diferente das outras crianças, esse é o fermento do fariseu, entendeu, esse é o fermento do fariseu, que coloca a aparência em primeiro lugar, a lei como mais importante do que a vida, as vidas são sagradas, e ninguém sabe, é, é, dos processos de Deus, dos planos de Deus, Jesus é aquele que ele extrapola as referências, porque Deus tem falado muito comigo referência bibliográfica, referência bibliográfica, né, referências, formas, aparências, e Jesus ele extrapola, entendeu, ele extrapola, ele não traz algo de dentro do Velho Testamento, ele traz algo dele mesmo, algo de fora, algo que vem do céu, como ele diz, meu pai não é daqui, meu pai não, eu não sou daqui, e vocês não conhecem o meu pai, não conhecem, ele não diz, vocês já conhecem o meu pai, é o Senhor dos Exércitos, ele diz não, vocês não conhecem o meu pai, e eu não sou daqui, então, as coisas de Deus, elas não estão coligadas com os consensos sórdicos, entendeu, e eu fiquei, eu sei que hoje eu tenho essa capacidade e liberdade de falar isso sem ser presa, sabe, sem ser atirada numa fogueira, entendeu, mas, se fosse um pouco antes, ele talvez até tenha queimado numa fogueira, Melissa, porque a Melissa, ela, a Melissa não, o ser que eu sou além de toda essa aparência, fala demais, né, e muitas vezes, vezes, esse é o problema das pessoas não gostarem de mim, né, pelas minhas ideias diferentes, por falar demais, mas, essa é a minha missão, então, é, eu queria trazer pra vocês, essa questão, sabe, do cristianismo, que ele se opõe à vida, entendeu, que ele é mais pela forma, aliás, como toda a sociedade, tudo, e onde você estiver, esse não é só do cristão, tira esse fardo do cristão também, Deus tá me falando, esse alvo humano, porque é o que eu tava falando hoje de manhã, entendeu, sobre o ser humano e se achar especial demais, entende, ele inventa algumas coisas, ele inventa algumas palavras, algumas formas, e ele, aí, ele acha que ele já pode tudo, e que todos em volta são inferiores, inferiorizando as outras espécies, inferiorizando as crianças, sabe, segregando socialmente as pessoas, criando pobreza, exterminando espécies, exterminando uns aos outros também, nós não estamos presos a esses consensos sórdidos, nós somos livres, nós podemos, a qualquer momento, fazer, sabe, esse desenvolvimento interior, poder, porque tá aqui a podridão, entendeu, e aqui no coração. Se você olhar pra idade média, como eu disse, se eu falasse algo assim, eu seria imediatamente queimada, entendeu, hoje eu posso ser segregada, como que eu posso ser intelectualmente segregada, eu posso ser descartada, eu posso ser queimada nas mídias, como se fala hoje, ah, esqueci agora, cancelada, né, que é uma maneira, é uma fogueira virtual, é uma fogueira, então o ser humano, ele nunca deixa de ser manipulador, entendeu, manipulador. E ele geralmente usa o seu poder para o mal, entendeu, é, então sim, é uma capacidade humana de usar o seu poder para o mal, infelizmente, é, que aí eu fiquei chocada com isso, sabe, fiquei... mas, mais uma vez, eu quero lançar um olhar piedoso sobre você, ou quem seja que pense dessa maneira, porque Deus me disse, um dia você já pensou assim. Eu pensava na minha cabeça, as crianças que são formadas através... Porque eu vim, né, do lar formado, meu pai, minha mãe, casou, engravidou depois, primeiro casou, engravidou depois, entendeu, e aí eu achava que as crianças vindas de um pai e uma mãe que se amam, que seria diferente, entendeu, e quando eu estava grávida, comecei a procurar todo tipo de teoria que falasse dessas crianças vindas sem planejamento aqui na Terra, pelo pai e pela mãe, uma gravidez inesperada, eu trago um novo termo, não indesejada, inesperada, entendeu, porque você tem uma árvore lá e você não espera que dê fruto fora do tempo, e daí de repente dá, e você não diz, uau, que coisa horrível, não, uma fruta, imagina uma vida, entendeu, então o ser humano, ele é tão ignorante, né, ele não consegue reconhecer aquilo que está na frente dele, entende, às vezes ele tem uma biblioteca gigante na casa dele, e não consegue ler as vidas, não consegue valorizar, entendeu, a vida, agora a gente já vai almoçar, e eu queria dizer pra vocês o seguinte, olha só, meu pai e minha mãe, humanos, pecadores, Maria e José, meu pai e minha mãe, se fosse ver a vista dos judeus, da lei de Moisés, fizeram o correto, Maria fez errado, ou, não foi Maria então, foi Deus que fez errado, ele não fez isso a toa, ele não faz nada a toa, ele fez com um propósito, ele trouxe Jesus de uma forma que não caberia na cabeça deles, ele fez, justamente para destruir os consensos sórdidos, os consensos sórdidos são justamente o fermento do fariseu, é justamente a hipocrisia, então Deus, ele faz as coisas de uma forma diferente, que não cabe na cabeça humana, é para destruir esse orgulho dessa, dessa espécie, entendeu, e daí você vai ver várias coisas diferentes de Jesus, daquilo que se esperava dele, né, que ele fosse rei, que ele tivesse um poder político, um poder militar, que ele não tinha, fora o fato dele ter sido, sim, gerado como essa criança, que essa mulher que diz que ser cristã, diz ser cristã, e está orando para amaldiçoar vidas. Isso é tão grave, que ela está incitando as pessoas a odiarem as crianças. É simples, tá? E eu já vi isso. Você é casada, né, e daí, o seu marido vai lá, e tem um filho com outra mulher, e daí você escuta essa pregação, olha, vai vir uma vida aí, vai vir uma criança, mas Deus não planejou, mas Deus permitiu, e essa criança vai trazer maldição e desgraça. Essa pessoa que escutar, essa esposa, essa namorada, noiva, quem seja, ela vai começar a orar para acabar com a vida dessa criança, com essa mãe, que talvez está até gestando ainda. Vai viver uma vida de ódio, direcionada de ódio para essa vidinha que vem aí. Olha o absurdo disso. Amai os nossos inimigos. E outra, criança não é inimigo de ninguém. E a inimizade, ela é ilusória. Nós não somos inimigos, nós somos todos irmãos. quando eu era criança, eu, eu, eu quero contar rapidinho esse testemunho. Meu pai, ele tinha um amigo, né? E esse amigo, ele teve uma relação extraconjugal. E foi bem nos meus 15 anos. Eu fiz 15 anos, a gente foi passear em Cuiabá. E daí, fomos encontrar esse amigo dele. E, e daí, tinha um amigo dele, a esposa. A esposa dele já tinha idade, né? E estava com uma criancinha pequena. Eu fiquei pensando, o Ceara é netinho, né? Minha mãe falou, não, é filho do fulano, do amigo do seu pai. Mas não é filho dela. ele teve um namoro com uma mulher. Ela ficou grávida, teve um neném. Só que ele não se separou da esposa. Ele continuou com a esposa. E a esposa ficava cuidando do menininho. Por isso que parecia que ela era a avó da criança. E eu olhava aquilo e achava tão absurdo. Por que que ela se sujeitava àquilo? E ela, eu sabia que ela era cristã. Dava pra ver pelo modo dela de se vestir. Ela era muito pacífica, muito doce, né? E minha mãe tinha falado que ela era cristã. só que hoje eu vejo isso de um modo totalmente diferente. Eu vejo que sim, ela poderia ter escolhido se separar desse marido. Ela tinha esse direito, né? Já que ele a traiu. Mas era tão bonito o amor que ela devotava pra aquela criança. Entendendo que aquela criança não tinha culpa nenhuma, entendeu? E que era assim, planejada por Deus, que era uma bênção, entendeu? E pequena a alma, né? Dessa mulher. Meu Deus. Não dessa que tá incitando as pessoas a odiarem as crianças. Que triste isso, né? Imagina se um adolescente, uma criança, até uma pessoa adulta já escuta uma oração maldita dessa. Como vai se sentir, né? Eu fervo a identidade da minha filha. Eu sempre digo pra ela, filha, papai te ama, papai do céu te ama. Ele, a mamãe não te planejou, mas papai do céu sim te planejou. Deus não permitiu a minha filha. Deus planejou a minha filha. Amém? Então, eu queria muito, muito fazer esse vídeo desde ontem, mas estava evitando. Então, é... Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, porque o próprio Jesus. O próprio Jesus não veio como você que foi planejado, não veio como eu que fui planejado. Oh, hipocrisia. Sabe? E eu me sentindo melhor que Jesus e você se sentindo melhor que Jesus? Não. Ele veio assim por causa justamente desses pequenos que são chamados de permitidos. E eles são Não são amados, eles são tolerados. Entende? É assim que as pessoas olham pra eles. Você não é amada, você é tolerada, você não é planejada, você é permitida. Então, é... o que dizer sobre isso, né? Maldito seja aquele que amaldiçoou uma criança. Maldito seja aquele que não entende o valor e a preciosidade de uma criança. Vinde a mim os pequeninos, né? Pois deles são o reino dos céus. Jesus nunca fez nenhum tipo de abordagem desse tipo, de separação desse tipo, porque ele mesmo fazia parte dessas crianças permitidas, não amadas, mas toleradas. ele não foi amado. Ele foi tolerado e prova disso é que todas as portas se fecharam pra ele quando Maria ia parir. Todas se fecharam. Somente os estábulos se abriram porque os animais o aceitaram. Então, cuidado. Cuidado com a arrogância. Cuidado. Tá bom? Porque esse é um passo para o inferno. Deus abençoe sua vida. E até mais.